Sobre a festa de Cana Bravinha, a gente gostaria de saber sobre o nome da festa. Nós sabemos que são três dias, né? Três dias. Tem um, dois e três. E três. Eu gostaria que você fizesse uma explanação sobre isso. Olha, a festa começa no dia primeiro, que é hoje, dois que é amanhã e três que é depois da manhã. E todo ano foi assim. Desde quando começou a tradição é essa e é sempre assim. Houve algumas pessoas aí, até o padre mesmo disse que ele queria até mudar a festa de São Sebastião, por dia 20. Mas o povo da comunidade não aceitou. Então o padre ficou, ele disse que ficou até meio chateado, mas o que que ele podia fazer, né? O povo não ia aceitar ele mudar. No ano passado ele queria mudar, por dia 20. Porque o dia de São Sebastião era dia 20, né? Mas não pode. Se começou foi assim, ele disse que tem que ser assim até o fim. É. E o primeiro dia é dado para que santo? Nosso Senhor das Graças. E o segundo? São Sebastião. E isso já veio desde o início? Desde o início que começou. E a banda naquele tempo. Como aqui não existia a banda, então eles buscavam a banda de Curralim, que é Dom Basila hoje. Que lá tinha Dom Basila. Hoje é Dom Basila, antigamente era Curralim. A banda vinha de lá e tocava aqui na festa. Por isso que ele achou dificuldade e achou, o pai falou, não, nós temos que fazer uma banda aqui para não estar procurando banda fora. E deu de organizar que até fez a bandazinha. Tava com 12 músicos, mas tocou muito o sonho aí, né? É. E eu gostaria de saber também sobre essa parte que acontece das caretas, né? O flocório. Como é que se deu isso? Você é desde o início também? Desde o início. Começou desde o início da festa. Eles acharam que para sair a fila harmônica só tocando, não ficavam muito organizados. Então, inventou. Fazer um grupo de bandeira. Cada um, uma pessoa, saiu com uma bandeirinha na fila, com uma procissão. E as caretas junto, com o bumbum e o meu boi, acompanhar na festa. Foi feito assim. João, eu gostaria de perguntar a você também sobre como foi o início da festa, assim, em termos de iluminação, de divulgação. Como é que era o cesteiro? Como é que se dava isso a bandeira? Eu sei se você quiser uma explicação sobre isso. Olha, naquela época, a festa, não existia iluminação aqui. A iluminação na igreja, à noite, era iluminada com vela. E na levantada do masto, tinha a levantada do masto, era feita com as tochas. Eles forrava papel por fora, botava uma vela por dentro, assim, um dia chama tocha, né? E saia aquele grupo de gente com as tochas, né? E agora o acompanhamento da procissão, durante o dia, era no normal, igual hoje mesmo. Está sendo igual hoje. E hoje? Qual a diferença que você acha mesmo? Do presente para o passado? Hoje a diferença é grande, né? Porque sobre a iluminação, que hoje nós temos a energia aí, não precisa mais iluminar nada. Você pode sair qualquer hora na pracinha aí, sem iluminação. E a igreja tudo iluminada na rede de luz. E o movimento, quase que o movimento modificou pouca coisa. Só a diferença é que hoje tem mais. O movimento é maior porque cresceu mais a comunidade. Aumentou mais a gente. Sim. E hoje a gente observa que os romeiros vêm pra cá na hora da festa, à noite, e antes o povo ficava aqui quatro, cinco dias. Ficava desde o primeiro dia até o derradeiro dia de festa. No dia 31, que foi ontem, né? Já chegava a gente aqui pra festa. Hoje, primeiro, amanhã, dois, três, já existia e ia embora depois da festa. O pessoal ficava aqui alojado aí, cada um em sua barraquinha, outros ficavam nas casas dos conhecidos e passavam a festa. E tinha gente que vinha de pé e voltava de pé, né? E voltava de pé. De longe. Era gente de longe. De Tanque Novo, essa região aqui tudo, vinha gente pra cá, vinha até a pé. Era uma dificuldade danada. De Tanagé, a maioria do povo de Tanagé, muitos vinha a pé, não existia carro. Outros vinha com carro de boi, era uma dificuldade doida. Nós temos um poeta lá em Bramin, Ranuncio Gupi, que conta muito esse caso que o povo vinha de pé também vinha, mas o pordeiro... Vinha, olha aí. Era assim mesmo, é verdade. Era feito desse jeito. Pessoal chegava, até na hora da entrada da festa tava chegando gente aí com carro de boi e montado também a cavalo. Quem tinha seu animalinho, montavam a cavalo e vinha, né? Chegava, alugava pasta aí pra botar o animal durante a festa e o animal ficava no pasta e ele ia festar. Mas as festas naquela época eram as festas muito boas. E tinha muita chuva hoje não? Muita chuva. Aqui tinha ocasião que passava festa todinha chovendo. E o pessoal achava... a diferença que eu achava naquele tempo, porque naquele tempo o pessoal tudo frequentava a igreja. Mas era na igreja. Tinha uma mesa de leilão que durava a noite toda. Quando terminava o leilão, a levantada em março, o dia tava quase clareando, né? E hoje não, o povo vem mais e é pra um forró. É. Realmente. As coisas mudaram, né? Mudaram. Mudou demais. Mudou. Então hoje as coisas mudaram desse jeito aí que o povo não frequenta mais a igreja. Eles vêm aí, né? Tanto por causa da festa da igreja, é uma do forró. É. E sobre a animação da festa? Hoje você vê as bandas, as grandes bandas vêm pra aqui pra animar. E antes como é que era a animação? Antes da animação da festa, o pessoal ficava a noite toda na rua. Depois da reza tinha a mesa de leilão, durava quase a noite. E depois tinha a levantada de março e no outro dia a missa. O pessoal frequentava a igreja. Agora hoje é pouca gente que frequenta a igreja. Você pode assuntar a noite aí, se é pouca gente que tá lá na igreja. Mas a hora que falar assim, é o forró, aí o pessoal tá tudo aí, engostado no parque. E o encerramento da festa, como é que se dá? É sobre... é a procissão? Isso vem desde o início ou é só hoje? Desde o início. E as bandeiras, porque tem as duas bandeiras, né? As duas bandeiras. Na derradeira procissão, faz a entrega pra quem quer ser festeiro no próximo ano. É, tá bom pra sim. Olha, eu vou saber também, você também já recebeu a bandeira? Já. Eu recebi de um ano pra ser festeiro no outro. Sim. E no outro ano eu fiz a entrega pra outra pessoa. E conta mais, e como é que foi isso? Isso aí foi uma coisa assim, porque na ocasião, antigamente não tinha preferência quase nas bandeiras. Tinha vezes as bandeiras ficavam encostadas. Aí o padre falava, como é que ficam essas bandeiras aí? Aí quem preferia essa bandeira, tinha que dar o nome lá e receber naquele dia da festa. Aí a gente ia receber a bandeira, fazia festa no próximo ano. Era feita assim. É. Tá bom. Aqui com João Dias Filho, na rua, cujo nome é João Dias. Então tá tudo em casa. E eles moram na comunidade de Canabravinha. São Paulo Dias Filho, e ele foi um dos membros da banda de Canabravinha, da segunda formação. E na primeira ele pegou um pedacinho também, com 10 anos de idade. E é uma relíquia da banda da Lira de Canabravinha. Então nós estamos muito orgulhosos o focado em vocês, para mim, e do nosso amigo Pio, juntamente com Raimundo Sucurbira e Turinha, só eu que estou fazendo a entrevista. Os trilheiros do Cafundol. Então nós ficamos muito satisfeitos com a sua entrevista E a gente gostaria agora que você fizesse uma palhinha com o seu clarinheiro Tá bom, eu vou fazer uma apresentação Eu vou apresentar uma valsa da segunda banda de Cana Bravinha Lira Nossa Senhora das Graças Que foi a banda que eu regi lá, fiz a regência de uns 12 músicos E eu vou apresentar a valsa Não é uma valsa minha, mas é do maestro, que foi o meu maestro Então eu faço a execução da mesma valsa Não é uma valsa minha, mas é do maestro Não é uma valsa minha, mas é do maestro Não é uma valsa minha, mas é do maestro Não é uma valsa minha, mas é do maestro Não é uma valsa minha, mas é do maestro Não é uma valsa minha, mas é do maestro